Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo de Brawl Stars E hoje eu estarei mostrando para vocês as animações das novas skins da próxima atualização Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal caso seja novo por aqui e ative o sininho de notificações Vamos embora para o vídeo Vamos iniciar então com a nova Brawler, a Colette, tá? Essa animação dela aqui na minha opinião é uma das melhores animações Se não a melhor animação que já foi lançada no Brawl Stars aí entre os novos Brawlers, né? Eles estão alterando algumas animações, mas essa aí lançaram, ficou muito bonita galera A gente vê aqui o sorriso da Colette é meio como se ela fosse uma maluca, né? E ela tem as suas vestes com as mangas bem longas, parece camisa de força, né? Ela mostra aí sua paixão pelos Brawlers quando ela olha para o diário aberto, né? Com as lembranças dos Brawlers e os seus olhos ficam com coração, galera Na minha opinião é muito bonita essa skin, né? Na verdade essa animação também, né? A gente vê aí que ela fica até com vergonha, né? E ela joga o diário para cima sem querer, mas quando ele cai nas mãos dela Ela agarra ele com força, né? Mostrando realmente a paixão que ela tem pelos Brawlers do Brawl Stars E ela se une a ele nesse momento, né? Agora vamos falar da animação da skin da Trixie Colette Essa animação também ficou muito da hora na minha opinião Eu sendo sincero com vocês, não curti tanto a pegada dessa skin Porque como eu falei para vocês, eu não curto muito esse estilo aí de Halloween e tal Mas essa animação ficou muito da hora, muito bem feita galera Ela joga o diário para cima e ele começa a voar ao redor dela, né? É bem nesse estilo mesmo de Halloween Eu achei que ficou muito bem feita também essa animação E ela também demonstra o seu amor ali pelo diário, né? A gente vê o coraçãozinho nos olhos dela Quando ela olha para ele, né? E ela se anima realmente Ela fica bem alegre Ela não perde esse estilo aí dela De um sorriso meio de loucona, né? E claro, a animação também de derrota Para essa skin da Colette Na minha opinião, na verdade Todas as skins que ganharam uma animação nova, né? Ou as novas skins que vêm com uma animação diferente aí Da padrão dos Brawlers Ficaram muito boas Eu não tenho nenhuma crítica para fazer Quanto a essas animações Eu acho que todas ficaram sensacionais Bem da hora mesmo, galera Então a Supercell está de parabéns Apesar de ter sido falado que era uma mini atualização Na minha opinião, não teve nada de mini E agora a skin mais básica dessa nova atualização É a do Spike Que não vai mudar nada em seu perfil Nada em sua animação Nada de suas vestes Apenas ele vai utilizar uma máscara Cada vez que você clicar Vai ser uma máscara aleatória, tá bom? Então essa skin vai custar 30 gemas apenas, né? E eu acho que é o valor que realmente Ela merece ser pago É bem básica mesmo, galera Tanto é que quando você estiver avançando Você não vai conseguir ver a máscara Que o Spike está utilizando Apenas quando você estiver voltando Apenas quando ele estiver de frente pra você Ou no caso do adversário Quando você estiver avançando Ele vai ver Porque você vai estar de frente pra ele, né? E cada vez que ele nascer Ele vai nascer com uma máscara diferente, tá bom? E agora, galera Essa skin aí Intermediária do Sandy, né? Essa skin vai custar 80 gemas Não altera a animação, né? Mas a gente vê que altera bastante as vestes do Sandy A gente vê aí que o cabelo dele está bem pra fora Bem diferente com a skin padrão Ele está usando apenas o boné do Leon O balão do El Primo Tem esses easter eggs aí E também a caminhada do Bryce Tires E o seu ataque também vai ser um pouco modificado Com essa skin Assim também como a sua Oak, tá bom? Então essa skin intermediária aí É bonita também, na minha opinião E vale as 80 gemas Principalmente porque durante a partida Você vai ver que vai alterar Tanto o seu ataque Como a sua Oak, tá bom? E agora, galera A skin para o El Primo Essa skin que não vai ser comprada por gemas Mas sim pontos estilares, né? Eu achei um pouco caro Pra ser sério com vocês 10 mil pontos estilares Até porque, na verdade O que mudou mais foi a coloração Apenas que durante a partida O El Primo vai soltar meio que uma fumaça verde, né? Mas a sua animação não foi alterada, tá? Apenas a coloração aí Tá mais verde E alguns detalhes ou outros Ele tá um pouco fluorescente, né? Mas tá aí, galera 10 mil pontos estilares Nessa você não vai gastar gemas, tá bom? E agora, galera Essa skin do Corpo Que não vai alterar nada Em sua animação padrão, tá? Apenas altera suas vestes Ela virá juntamente com o passe de batalha Pra quem encontrá-lo, tá bom? E agora, galera A melhor skin, na minha opinião Dessa nova atualização Não somente pela sua animação Mas também pela quantidade de easter eggs Que ela tem O boné é do Tiki Os seus brincos São a picareta do Cal O seu spray é a torreta Red S Ela tem a bolsinha do 8-bit Ela tem também um pouco ali Como um ursinho de pelúcia E ela tem as meias do Spike Eu esqueci de alguma, galera Se eu esqueci Pode deixar aí nos comentários Mas tanto a animação dela De vitória Como de derrota São sensacionais Acho até engraçado Essa animação de derrota Nela triste Mas ainda assim Ela tira a foto, né? Pra registrar aquele momento Então se eu esqueci Algum easter egg Nessa skin Deixa aí nos comentários, galera Mas eu tenho certeza Que esses easter eggs Acrescentaram muito E realmente É uma embe super fã Né? Ela ficou sensacional E na minha opinião Vale muito As 150 gemas Que é pedido nela, né? É a melhor skin Dessa nova atualização Na minha humilde opinião E pra finalizar, galera A última skin Dessa nova atualização Que eu vou mostrar pra vocês Essa skin Do Sprout, galera Essa skin aí Que também muda A sua animação Tanto de vitória Como de derrota E muda também Muitos artifícios ali Durante a partida, tá? Na minha opinião Essa skin também vale As 150 gemas Que é pedido nela, né? A gente vê muita alteração nela E o Spike Ficou muito bonitinho Também Nessa skin Mas eu prefiro A skin da Ems Então é isso aí, galerinha Essas são as novas skins E suas animações, tá? Eu curti bastante Espero que você também tenha curtido Algumas são mais básicas Outras mais bem trabalhadas Mas todas Eu creio que ficaram muito boas, tá bom? Espero que você tenha curtido esse vídeo Por isso, deixe o seu like Caso você seja novo por aqui Se inscreve no canal Só lembrando que quando a gente chegar a mil inscritos Eu estarei sortendo um passe de batalha pra vocês, tá bom? Eu agradeço pelo seu apoio Muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu!